Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje meu coração está tum-tum! Por quê? Porque hoje a gente começa Apostila 2! Todo mundo aí com a apostila em mãos? Vamos começar a nossa aula! Olha lá! Vocês gostaram da abertura da nossa aula de hoje? Bonitinha, né? Eu adorei! Então, vamos lá, gente! Hoje é dia 6 de maio de 2020. Nossa aula é de matemática, então peguem a apostila de matemática. Número 2. Quero lápis grafite apontadinho, borracha limpinha, lápis de cor, caneta verde e apontador. Deixa tudo organizadinho aí do lado, que assim a aula vai ser um sucesso! Vamos lá? Página 89, unidade 6, distribuidora de brindes. Vamos colocar a data? Coloquem aqui, ó! Dia 6 do 5 de 2020. Laboratório. O senhor Osvaldo, comerciante de uma distribuidora de brindes personalizados, resolveu divulgar os produtos que vende, distribuindo-os aos clientes durante pequenas reuniões. Para a primeira reunião, pensou em montar um painel ou uma escultura com mil lápis brindes em um trabalho criativo e bonito de ver. Quarto ano, o que é brinde? Brinde é uma coisa que a gente ganha. É um mimo, um presentinho. Olha aqui, ó! As pessoas costumam fazer chaveiros de brinde, squeeze, que são aquelas garrafinhas que a gente bebe água, bonés, camisetas, sacolas de compra, às vezes relógio, caneca, são objetos muito comuns de serem ofertados para a gente em forma de brinde, tá? É um mimo, é um presente, tá? Então, vamos ajudar aí o senhor Osvaldo? Situação problema, essa nossa situação problema parte 1. Vamos fazer essa atividade em grupo. Você e eu. Parte 1. Vamos ver o que a professora Aritmeia está falando. Atenção, alunos do quarto ano. Agora, vocês têm uma tarefa. Montar um painel ou uma escultura com mil palitos para servir de modelo ao senhor Osvaldo na divulgação de seus lápis-brindes. Só vou impor uma condição. Para essa montagem, todos os alunos deverão contribuir com quantidades iguais de palitos. Ou seja, cada aluno deverá trazer uma quantidade igual àquela que cada colega irá trazer também. Para isso, será necessário calcular quantos palitos cada aluno deverá providenciar. Quarto ano, como nós não vamos nos encontrar, fica inviável vocês montarem aí uma escultura, porque eu acredito que ninguém tem em casa mil lápis. Ou mil palitos de fósforo, mil palitos de dentes, ou mil palitos de churrasco. Então, nós vamos imaginar essa situação. Para isso, a primeira coisa que nós temos que descobrir é quanto cada aluno deveria levar lá para o colégio de palitos para nós montarmos essa escultura. Se nós precisamos de mil palitos ao todo e na classe tem 28 amigos, que conta nós precisamos fazer? Muito bem! Acertou quem falou conta de divisão. É isso mesmo. Aqui tem uma perguntinha. Responda, quantos palitos cada aluno deverá providenciar? Espera um pouquinho. Nós vamos fazer algumas pontinhas e a gente volta para responder aqui. Eu dividi a página 90 em duas partes. Olha lá. Explique como a turma chegou a essa resposta. Então, primeiro, vamos dividir nossos palitos por 28 alunos, pois esse é o número de alunos do quarto ano da tarde. Antes de tudo, vou dar uma dica para vocês. Vamos montar uma tabela, uma tabuada do 28. Ela vai ser útil, viu gente? Montar aqui nesse cantinho. Apesar de eu colocar aqui, ela apareceu aqui, ela cabe direitinho aqui. Não pode fazer número muito grande. Tem que fazer número pequeno, porque nós vamos usar todo esse espaço. Vamos lá? 28 vezes 1, 28. 28 vezes 2, 56 é o 28, mais 28. 28 vezes 3, é só pegar o 56 e somar com 28. Vai encontrar o 84. Ó, que dica boa! 28 vezes 4, 112. É só pegar o 84 e somar com o 28. 28 vezes 5, 140. É só pegar o 112 e somar com o 28. 28 vezes 6, 168. É só pegar o 140 e somar com o 28. Tudo bem até aqui? Se quiserem pausar a aula para copiar esta tabelinha, pode pausar. Ou assiste toda a página 90 e pausa uma vez só. Tudo bem? Então, olha lá. Primeiro, eu quero que vocês escrevam as palavras estimativa e tradicional. A continha por estimativa, quarto ano, vocês aprenderam a fazer lá no ano passado, no terceiro ano. Quem foi aluno da professora Roseli aprendeu com ela. Ai, Pro, e eu que não fui aluno da Pro Roseli? Não tem problema. Quem não aprendeu a fazer essa conta, já começou a fazer aqui do modo tradicional, não tem problema. Provavelmente hoje será a última vez que o quarto ano vai fazer continha por estimativa. Qual é o número de palitos? Mil. Muito bem. Número de amigos? 28. Então, vamos fazer mil dividido por 28. Vamos fazer aqui um babadinho para separar a continha de estimativa da continha tradicional. Olha lá. Mil dividido por 28. Nesta continha, eu faço perguntas diferentes das perguntinhas que eu faço nessa continha. O que eu vou perguntar? Eu vou perguntar assim. Se eu tenho mil palitos, mil lápis, que são aqueles lápis brindes, eu posso dar, de início, 10 lápis para cada um dos meus 28 amigos? Posso sim. Sabe por quê? Porque 10 vezes 28 é igual a 280. Este arco aqui, significa que eu estou usando todo o número mil. Então, 10 vezes 28 é igual a 280. Mil menos 280, como eu faço? Zero menos zero, zero. Zero eu posso tirar oito? Não. Zero eu posso tirar dois? Não também. Então, eu venho aqui, faço o empréstimo, vai ficar zero. Aqui fica 10. Eu faço o empréstimo de novo, aí aqui fica nove. E aqui finalmente fica dez, e eu posso fazer a subtração. Vamos começar? Zero menos zero, igual a zero. Dez menos oito, igual a dois. Nove menos dois, igual a sete. Zero menos zero, zero. Que legal, né? Ainda tenho 720 palitos para distribuir entre meus 28 amigos. Posso dar mais dez para cada um? Posso? Vamos lá. Dez vezes vinte e oito, duzentos e oitenta. Sete centos e vinte menos duzentos e oitenta, olha lá. Zero? Posso tirar zero? Posso, não tem problema nenhum. Mas e dois? Eu posso tirar oito? Não posso, então eu tenho que vir aqui no sete. Fazer o empréstimo, ele vai ficar seis. Põe o meu um aqui emprestado, em cima do dois, e agora eu tenho doze. Posso fazer a subtração agora? Posso, quarto ano. Zero menos zero? Zero. E doze menos oito? Quatro. Seis menos dois? Quatro de novo. Vou perguntar mais uma vez. Quatrocentos e quarenta. Posso dar dez lápis? Dez palitos? Para cada um dos meus vinte e oito amigos? Posso, sim. Dez vezes vinte e oito? Duzentos e oitenta. Quatrocentos e quarenta. Menos duzentos e oitenta. Olha aqui. Zero. Posso subtrair. Posso tirar zero. Quatro. Não posso tirar oito. De novo, vou fazer um empréstimo. Aqui fica três. E aqui, fica um aqui em cima. E esse número vira quatorze. Vamos lá? Zero menos zero? Zero. Quatorze menos oito? Seis. Três menos dois? Um. Vou perguntar mais uma vez. Tenho cento e sessenta palitos. Posso distribuir dez para cada um dos meus vinte e oito amigos? Não posso, gente. Porque eu sei que dez vezes vinte e oito é duzentos e oitenta. E eu não tenho mais duzentos e oitenta. Ao invés de dar dez, vamos dar metade de dez? Que é cinco? Então, vamos lá. Cinco vezes vinte e oito. Olha a minha tabela me ajudando aqui. Cinco vezes vinte e oito. Ou vinte e oito vezes cinco é a mesma coisa. Dá cento e quarenta. Então, olha lá. Cinco vezes vinte e oito. Cento e quarenta. Cento e sessenta menos cento e quarenta é igual a vinte. Não tem mais nenhum número aqui. Acabou a conta. Lembrando sempre que, quarto ano, todas as vezes que eu faço subtração, eu preciso prestar muito atenção como é que eu estou subtraindo. Aqui, por exemplo, eu sei que a continha acabou porque não tem mais nenhum número aqui para eu usar. Afinal de contas, eu acabei usando todos os números na conta de estimativa. E sobrou vinte lápis brindes ou vinte palitos. E eu não posso mais dar um inteiro para cada amigo porque eu tenho vinte e oito amigos que é um número maior do que os vinte palitos que eu tenho. Vamos somar aqui? Dez mais dez mais dez mais cinco igual a trinta e cinco. Significa que cada amigo vai ter que levar trinta e cinco palitos para o colégio. E como ainda ficaram faltando vinte que ninguém vai levar, eu levaria esses vinte palitos. Tudo bem? Então, essa aqui é a continha por estimativa. Vamos fazer essa mesma conta do jeito tradicional. Mil dividido por vinte e oito. Agora, eu vou começar a usar os números aqui, para cá. Ou seja, eu vou começar a andar daqui para cá. Tudo bem? Vinte e oito. Quantas vezes você cabe dentro do um? Olha como as perguntinhas são diferentes. Eu vou dizer que não cabe nenhuma vez. Vinte e oito. Quantas vezes você cabe dentro do dez? Também não cabe nenhuma vez, quarto ano. Vinte e oito. Quantas vezes você cabe dentro do cem? Ah, agora dá para fazer a continha. Vou fazer esse anelzinho, diferente desse daqui. Eu vou fazer aqui, no cem. Porque eu só vou usar o número cem. Vou olhar minha tabela no número perto do cem. Vinte e oito de resultado. Cinquenta e seis de resultado. Oitenta e quatro de resultado. Do cem e doze de resultado, um é mais do que o cem. Então, eu vou parar aqui. O vinte e oito cabe três vezes dentro do cem. Olha aqui. Três vezes vinte e oito. Respostinha está aqui. Oitenta e quatro. Vou fazer a subtração. Cem menos oitenta e quatro. De novo, eu vou perguntar para vocês. Zero posso tirar quatro? Não. E zero posso tirar oito? Também não. Tenho que fazer um empréstimo. Aqui fica zero. Aqui fica dez. Eu posso pedir emprestado. Vai ficar nove. E aqui vai ficar um. Dez menos quatro. Eu posso fazer essa conta? Posso sim. E ainda vai sobrar seis. Nove menos oito. Um. E aqui, zero menos zero. Zero. Acabou a conta? Não, porque eu ainda tenho um número aqui. O que eu vou fazer com esse número? Eu vou abaixar este número. Ele vai aparecer aqui. E agora, tudo que eu tenho é o cento e sessenta. Vou perguntar aqui. Vinte e oito. Quantas vezes você cabe dentro do cento e sessenta? Vou olhar aqui meus resultados da tabela. Vinte e oito. Vinte e oito. Oitenta e quatro. Vinte e doze. Vinte e quarenta. O cento e sessenta e oito é bem pertinho, não é? Só que ele passou do cento e sessenta. Então eu não posso usar. Tem que ser um número menor. Ou igual a cento e sessenta. O menor é o cento e quarenta. Que número vezes vinte e oito dá cento e quarenta? Cinco. Então eu vou colocar o cinco aqui. Cinco vezes vinte e oito. Olha a respostinha aqui. Cento e quarenta. Cento e sessenta menos cento e quarenta. Igual a vinte. Gente, que rápido que foi a conta tradicional. E ela ficou mais curtinha, não foi? Minha opinião é que esta conta, apesar de ser uma novidade para o quarto ano, ela é mais rápida. Antes de entrarmos na quarentena, eu cheguei a colocar um pouquinho de contas assim no Green Notebook. Vocês lembram? Só que aí nós não conseguimos, não tivemos tempo para treinar um pouquinho mais. Agora vai ser o momento de treinar um pouquinho essas contas. Gostaram de fazer? Eu acho que vocês vão deixar para lá essa conta de estimativa e vão querer fazer só essa tradicional. Viu como sobrou um espaço aqui? Então dá para fazer essa tabelinha aqui com números pequenos para não emendar a tabela aqui com a continha. Tudo bem? Vamos voltar para a pergunta? Olha lá. Ah, pode colocar certinho aqui. Põe a C, tá bom? Põe certinho de verde. Vamos voltar. Responda. Quantos palitos cada aluno deverá providenciar? Cada aluno deverá providenciar 35 palitos. Este R não é de resposta. Este R é de resto. Então, mil dividido por 28 é igual a 35 R20, que é o resto. Tudo bem? Pode colocar um certinho aí também. Vamos lá? Página 91. Foi possível dividir igualmente os mil palitos entre todos os alunos? Explique. Então, gente, eu acho que a resposta é que não foi, né, gente? Por que que não? Porque sobrou o resto. Sobraram 20 palitos. Tudo bem? Olha o que está pedindo para ser feito aqui. Tire uma fotografia da obra realizada pela turma de alunos e cole-a no espaço abaixo ou represente o painel por meio de um desenho. Como nós não fizemos essa escultura, eu peguei uma foto da internet. Olha que bonitinho! Com palitos de sorvete. Eu havia dito, né, no começo da nossa aula que poderia ser palito de dente, palito de fósforo, palito de churrasco. Esqueci de falar do palito mais saboroso. O palito de sorvete. Então, ó, a construção de uma casinha e de um barco. Vocês podem pausar a aula, fazer um desenho e pintar, tá? Podem procurar na internet outras esculturas feitas com palito. Tudo bem? Qual é o nome da obra? São duas obras, né, no meu exemplo, tá? Uma casa e um barco. Coloca a C de verde. Certinho, certinho e certinho. Aqui, gente, como na página anterior, vocês vão precisar pausar a aula pra fazer bem bonito, colocar ponto final coloridinho, pintar o desenho que vocês fizeram. Façam sem pressa. Pra ficar tudo bem, ó. Bonito! Tudo bem, gente? Olha lá. Página 92. Situação, problema, só que agora é a parte 2. A primeira reunião do Sr. Osvaldo para a distribuição de brindes aos clientes foi um sucesso. As vendas estão a todo vapor. Assim, ele decidiu continuar com a divulgação de seus produtos em mais uma reunião. Só que dessa vez, ele precisa distribuir 630 unidades igualmente entre seus 15 clientes. Como o Sr. Osvaldo não perde uma oportunidade sequer de desafiar os seus filhos, o Rafael e o Luiz propôs que ambos fizessem o registro de mais essa distribuição de lápis. Veja como o Rafael e o Luiz registraram a operação de divisão. Na nossa classe, tem dois amigos com o nome de Luiz. Rafael não tem, mas de Luiz tem. Olha lá o que eu vou propor pra vocês, quarto ano. Aqui foi feita uma conta de estimativa bem grandona. Aqui também foi feita uma conta de estimativa um pouquinho menor. Nós que somos do quarto ano, nós vamos fazer o jeito tradicional. É mais fácil e mais rápido. Pra começar, vamos fazer uma tabela do número 15. No caderno de vocês tem um espacinho aqui. Eu fiz um pouquinho aqui fora, mas eu quero que vocês façam aqui, desse ladinho, tá bom? Então vamos lá? 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, é 15 mais 15, 30. 15 vezes 3, 45. Ou seja, é esse resultado mais o primeiro. 15 vezes 4, 60. É este resultado mais o primeiro. Tudo bem? Vamos fazer aqui deste lado nossa continha do modo tradicional. 630 dividido por 15. Olha como a tabela do 15 vai nos ajudar. Vamos começar? 15. Quantas vezes você cabe dentro do 6? Nenhuma. 15. Quantas vezes você cabe dentro do 63? Olha a bolinha aqui mostrando que nós vamos usar os dois números. Vamos olhar aqui na tabela. o número perto do 63. Olha aqui. Que número vezes 15 deu 60? O 4. Vou colocar o 4 aqui. 4 vezes 15, 60. 63 menos 60, igual a 3. Não acabou a conta porque ainda tem um número aqui que não foi usado. Abaixa o próximo número. Ah, sinalzinho de subtração. Abaixa o próximo número, que é o 0. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 30? Vamos olhar aqui. Duas vezes. Então, vou colocar o número 2 aqui. Duas vezes 15, 30. 30 menos 30, igual a 0. Olha que rápido, que pequenininho, ó. Menor do que essas duas aqui. Tudo bem? Observe os registros feitos por Rafael e seu irmão Luiz. Converse com seus colegas de classe e compare as maneiras como cada um distribuiu os lápis. Escreva suas observações. Gente, a nossa observação é que esses dois jeitinhos aqui por estimativa não são tão rápido e tão fácil como este tradicional. Olha aqui, ó. Rafael e Luiz fizeram a divisão pelo método por estimativa. E nós do 4º ano fizemos pelo método tradicional. Achamos mais rápido e fácil. Escreve estimativa e tradicional coloridinho. Pausa a aula. Faz a tabelinha deste lado. Faz a continha deste lado. Termina de copiar aqui. Coloca a C de verde e põe certinho para todo lugar. Um AC aqui, um certinho aqui, um certinho aqui e um certinho aqui. Faz o certinho pequenininho para a lição ficar, ó, bonitíssima. Tudo bem, gente? Então, olha lá. O que nós vamos preparar para amanhã? Vai lá no fim do caderno, tá, gente? No bloco de jogos e peguem a ficha 2 e a ficha 3, tá? Destaca, arranca com cuidado, tá? Ficha 2 e ficha 3. Recorta aqui em volta. Não é para recortar número por número, hein? Recorta esse triângulo grandão. Recorta esse outro triângulo grandão. Passa a cola aqui, ó. Passa a cola aqui e cola a parte 1 aqui. Deixa secando, tá? Recorta essas estrelinhas. Recorta esses sóizinhos aqui. E que nós vamos brincar amanhã. Você e eu. Tudo bem? Ótimo! Então, vamos para a lição de casa número 1, página 148. Vamos colocar a data aqui de novo. Hoje é dia 6 de maio de 2020. O senhor Osvaldo fez uma vistoria em seu estoque para registrar a quantidade total de produtos em cada estante da distribuidora. Observe seus registros e ajude-o com os cálculos. Lembre-se de que, para facilitar o controle do estoque, o senhor Osvaldo distribui os produtos igualmente em cada prateleira. Primeira coisa que eu quero, eu acho que eu esqueci de pedir para vocês pegarem uma régua. Se vocês não têm uma régua pequenininha em estojo, pausa a aula, pega uma régua, volta aqui. Voltaram? Faz assim, ó. Essa divisão aqui, ó. Divide mais ou menos em quatro partes iguais. O meu ficou quase igual. Dividiram? Então, olha o que vocês vão fazer. Tem quatro probleminhas aqui. Estante de garrafas de água. Sete prateleiras com quinze garrafas em cada uma. Total de garrafas. Que continho eu vou fazer? Olha aqui. Quinze vezes sete. Põe o resultado aqui e põe a resposta aqui. Está no lado do sete. Estante de camisetas. Oito prateleiras com vinte e cinco camisetas em cada uma. Total de camisetas. Vem aqui e faz a conta. Vinte e cinco vezes oito. Ou oito vezes vinte e cinco. Põe a respostinha aqui e a respostinha aqui. Essas daqui são diferentes, ó. Estante de agendas. Nove prateleiras com... E... Blê, blê, blê. Agendas em cada uma. Mas eu sei o total. Total de agendas, noventa e nove. Eu vou dar um spoilerzinho pra vocês. É só dividir o total de agendas pelo número de prateleiras. Olha aqui. Pelo método tradicional, hein? Se vocês já esqueceram como faz essa continha de dividir, pausa a aula, volta, tudo lá desde o comecinho que nós fizemos juntos. Duas continhas de dividir pelo método tradicional. Tudo bem? Encontrou a resposta? Completa aqui, ó. No meinho da frase. Último. Estante de canecas. Quatorze prateleiras com blê, 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 canecas em cada uma. Total de canecas, cento e quarenta. Mesma técnica daqui. Cento e quarenta dividido por catorze. Continha de dividir pelo método novo, tá bom? Método tradicional. Pergunta. Agora explique o procedimento utilizado para calcular a quantidade de agendas. O que que eu fiz, gente? Peguei o total de agendas e dividi pelo número de prateleiras. Beleza, gente bonita? Quero esta tarefa um brinco, uma lindeza. Afinal de contas, é a nossa primeira tarefa do Caderno 2. Tudo bem? Olhe os nossos compromissos. Hoje é o último prazo, gente. Não vou mais receber questionário avaliativo de ciências, que foi dia 22. Não vou receber mais questionário avaliativo do projeto e o cartaz, que foi dia 24. E não vou receber mais questionário avaliativo de matemática, que foi dia 29. Então confere direitinho aí, veja se vocês entregaram, porque o prazo final é até hoje. Não dá para esperar mais. Ok, gente bonita? Eu espero que todo mundo aí tenha cumprido com esses três compromissos, tá bom? Não esqueçam, terminou a aula, meus best friends forever. Volta na sala virtual, preenche o questionário, clique em enviar. Às vezes a pessoa preenche e esquece de clicar em enviar, aí não chega aqui para mim. Tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Ficou alguma dúvida? Tá, escreve para a gente! Nanimarciaprofessoras, arroba gmail.com Tudo bem, gente bonita? Um beijo e um cheiro para vocês. Até amanhã! Tchau! Tchau!